Fala galerinha abençoada, hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês E hoje nós vamos gravar um vídeo de unboxing, e hoje nós vamos abrir essa caixa aqui Agora vamos começar, né pessoal, cortando a caixa, temos que descobrir como é que se abre assim Eu trouxe várias coisas aqui para cortar para ver o que ia ser melhor, pessoal Nós estamos curiosos para ver como é que está aqui, porque nós pedimos essa caixa por fac, pessoal Porque esse meu frete ia ficar muito pesado, quando vocês puderam ver, é uma caixa muito grande, pessoal Vamos abrir ela aqui, se fosse outra forma de um vídeo ia ser muito caro, pessoal Mesmo por fac não foi muito barato Essa caixa aqui para vocês terem noção, pessoal, tem 5 fios aqui de planta Pessoal, agora a gente vai ter que fazer umas manobras aqui para conseguir abrir a caixa sem bater em vocês aí E como é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos rodar a caixa aqui Gente, vocês não tem noção da quantidade de planta que tem aqui Eu vou virar aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada aqui Estão bem embaladinhas aqui em papel de jornal, então vamos começar De início já tem umas mudas de movilés de pegazine aqui, pessoal, bem grande assim Na foto não parece que era tão grande, olha isso São duas mudas bem grandes de movilés de pegazine Vamos tentar mostrar um pouco das plantas que a gente foi abrindo para vocês, pessoal E essa daqui foi a única que foi desembalada Vocês estão ainda tudo embalado, pessoal Então vamos começar aqui a desembalar O Juan vai desembalando e vai mostrando para vocês Tomara que eu fique com esses espinhos De início já peguei uma aqui que com o tecido eu vou deixar a minha irmã abrida Pode abrir Não é por causa do espinho não, tá, pessoal? É porque essa é uma planta que ele queria muito É, mostra aí Olha aqui, pessoal Para quem não conhece, esse é um cacto poltrão de sogra Vamos botando aqui o que a gente foi abrindo E dá para não botar um espetando o outro Tem alguma coisa aqui Aqui são algumas asclepes Tem bastante asclepes aqui, pessoal Daqui foi a maioria que a gente ganhou de presente Outras que a gente comprou A minoria a gente comprou, pessoal A maioria foi presente Tem várias asclepes aqui, ó É difícil identificar a papel a haste As não vieram identificadas Mas essa aqui eu sei que é uma do Valha Se não me engano é do Valha Sucata Ó, meu irmão já abriu aqui também mais várias asclepes também Vamos tentar mostrar para vocês Essa aqui tem jeito de ter uma extrapélia híbrida Essa aqui tem jeito de ter uma extrapélia híbrida Aí, mostra aí para o pessoal Aqui são duas lobílias pelo jeito Pessoal, as plantas por mais demoraram nove dias para chegar, pessoal Chegaram muito saudáveis Vocês não tem noção da empolgação Que a gente está aqui para abrir essas plantas O tempo que a gente ficou esperando E eu estou aqui tentando abrir as asclepes ainda Pessoal, meu irmão já abriu um monte de coisa aqui Eu ainda estou nessas asclepes aqui Ó, um monte de asclepes aqui diferente Olha essa aqui, uma colôniazinha cheia Quem sabe o que é isso aqui, pessoal Isso aqui, para quem não conhece, são sementes de asclepes Também nós recebemos bastante sementes aqui Eu acho que são isso daqui Essas coisinhas aqui Cada rolinho de papel aqui é um tipo de semente, pessoal Não vou abrir agora para não ter risco de cair Deixa eu ver o que nós temos aqui Mais asclepes, pessoal Tem umas bem diferentes aqui Eu pensei que como nove dias na caixa, pessoal Pudessem não chegar muito bem Mas a princípio são plantas bem saudáveis Já vi que tem muda de orbeantois aqui Bastante orbeis, coernes Eu achei que as que menos eu sofrer são as coernes Mas eu acho que quem menos sofreu foram as... As orbeis Aqui, ó Mais asclepes, pessoal Vou tentar mostrar para vocês Gente, há tantas espécies de asclepes Para quem não sabe, pelo menos para mim As minhas plantas favoritas são as asclepes, pessoal Não sei para você, né, Gabriel? A minha são os capitos espinhentos Espinhentos Essa é fofinha Mostra aí, ó A estapélia... Estapélia não Essa é o meu forbe É a láctea cristada, pessoal Veio até uma agave Que eu nem sabia que ia vir a agave no meio Acho que é uma agave... Esqueci o nome agora, pessoal Se eu lembrar, depois eu falo para vocês Não sei se é titanopsis Alguma coisa assim, eu acho Acabou que eu estou botando Acho que eu estou abrindo lá de cá E meus irmãos do lado de lá Olha aqui, pessoal Eu vou tentar lembrar o nome disso aqui O Daniel já falou que ia mandar para a gente Pessoal, nós vamos continuar abrindo aqui, pessoal Porque se a gente for Desembrulhando essa caixa toda Vai ficar 30 minutos de vídeo, pessoal Depois a gente volta para falar mais um pouco Pessoal, desembalamos aqui tudo Pessoal, estamos muito felizes Separamos de um lado aqui asclepes Cactos E aqui algumas suculentas e eufórbias E a mão vilagem pegadinha que é cacto Mas eu botei lá de fora Pessoal, já se passaram alguns dias Desde que eu abri a caixa Pessoal, que nós abrimos E como vocês podem ver Nós já plantamos Algumas das plantas daqui Pessoal, a maioria Só voltou algumas eufórbias Ali eu mostrei a Mouvilés pegadinha Aquela eufórbia aqui É um palitinho, pessoal Eu não lembro o nome dela Aqui vocês podem ver O maior astrofitum que veio, pessoal É um quadricostato Aqui vocês podem ver Aqui vocês podem ver o poltron de sogra É muito bonito, pessoal Se não me engano Subdenudata Aqui é o melocactus Melocactus Que a dona Eliana disse que acha que seja o melocactus É... Levitestatus, pessoal Tem esses outros aqui Eu suspeito que esse amarelinho seja o melocactus também, pessoal Aqui algumas mamilárias Essa aqui, se não me engano É a mamilária carmenai Essa daqui é a plumosa Meios astrofitunzinhos, pessoal Vieram cinco Aquele maior Esses quatro menores São dois astéries pentacostados E... Astéries não, pessoal É... Vieram dois astéries E dois mirostigmas Quadricostados É... Pentacostados, pessoal Ó, astéries Pentacostados Aqui tem o telocactus O... Tefrocactus, pessoal Se eu não me engano Esse é um tefrocactus, pessoal Esse daqui eu não tenho certeza Aqui eu botei mais o punte Esse lindo punte Pessoal, ó Aqui é o punte Zebrina O cacto cobra Tem aqui o punte a violace É muito bonita Essa era uma que eu queria bastante Algumas opuntes aqui, pessoal Se eu não me engano São variações da opuntia monacanta Todas duas Aqui é o rabo de cão Muito bonito também Era um que eu tava querendo Há bastante tempo E consegui essa muda agora, ó É um cacto bem diferente Ele com o tempo Costuma ficar meio pendente Aqui, infelizmente Foi uma perda, pessoal Foi o nosso cacto parafudo Ele chegou super saudável Mas, infelizmente Acabou apodrecendo Pessoal Eu não sei direito o que foi Além do que causou a podridão Pessoal Esse é um que dá uma flor bem bonita Meio roxa Ele já me mostrou a flor Mas eu ainda não tenho certeza Da ideia Aqui vocês podem ver O nosso peiote, pessoal Que tá bem bonito Que é a nossa lofófora Ó É um cacto também Assim, bem difícil de conseguir Que eu fiquei muito feliz Que eu fiquei muito feliz, pessoal Aqui temos os clestocactos Tem o rabo de gato O rabo de sereia E o rabo de macaco, pessoal Junto aqui tem essa aqui Eu acho que seja uma lobível Uma quinopsis Aqui os três Lembrando que esses aqui São todos os que vieram Lá de Dona Edna, pessoal Aqui os É Os de Minocalícium, pessoal Esses do meu, se eu não me engano Os de Minocalícium Roste E os outros aqui São híbridos De Mihanovic, pessoal Ou então até mesmo Mihanovic Aqui é uma jibiflora Olha que bonita, pessoal Tá com uma cor bem bonita Eu praticamente não tenho jibifloras aqui E agora eu tenho essa aqui E aqui, pessoal As ascleps Infelizmente, pessoal Faltou vazinho Nós compramos 40 vazinhos Esperando que ia dar E como vocês podem ver aqui Várias ascleps Nós plantamos juntas Pra não ficarem sem vaso, pessoal Mas nós já vamos providenciar mais Pessoal, eram 40 vazinhos E não foi suficiente Aqui são outras ascleps Que deram vazinho, pessoal Aqui é o nosso tapete persa Olha que bonito, pessoal Eu plantei mais em vazinhos As que são as colônias Olha essa aqui Essa eu esqueci de uma Orbe Adúmeri Essa eu não me engano É uma aqui da flor amarela Esqueci o nome Essa é uma muito especial Dona Edna falou pra mim Que é uma que veio lá da Lá de Israel, pessoal Ela mandou essa haste Muito bonita, pessoal Eu vejo a hora da flor Tem o Piarantus geminatus Aqui também, pessoal E mais algumas ascleps aqui Ó Algumas espécies aqui Que eu também plantei Entre vasinhos individuais Lembrando que eu não sei o certo A cor da flor de cada uma, pessoal Ainda não sei a cor Até porque pra mandar Identificadas todas essas Seria uma tarefa difícil, né, pessoal Aproveitar pra mostrar também Essas euforvias aqui Que a Dona Edna mandou, pessoal Eu já plantei elas aqui Elas estão sem raiz E a Dona Edna já me aconselhou A plantar na areia, pessoal Que ia ser melhor pra elas enraizarem Mais seguro, né Aí são duas mudas São essa daqui E essa daqui Infelizmente algumas plantas Sofreram com a viagem Pessoal, infelizmente O nosso Pilosereus Se não me engano é parte clara O pessoal é o cacto azul Ele acabou apodrecendo Uma parte na viagem Estamos tentando salvar ele Perdemos a nossa Euforbia tortilhas Pessoal também Sofreu na viagem E uma opuntia pequenininha Pessoal também Sofreu na viagem E uma roer Pessoal, ela sofreu na viagem Também apodreceu uma parte Mas foi parte pequena Já cortamos E já se recupera, pessoal Pessoal, queria agradecer Também bastante A Dona Edna Que enviou as plantas Pessoal, enviou com bastante carinho A caixa demorou Bastantes dias pra chegar Pessoal, mais de uma semana E vocês puderam ver Como tiveram poucas perdas Pessoal Queremos agradecer Nossa prima também Nossa prima Cassie Que recebeu pra gente a caixa Teve todo o cuidado Querendo agradecer muito Pessoal Já tava quase esquecendo Eu mostrar pra vocês Pessoal, acho que eu ainda não plantei Mas vou mostrar aqui agora Pessoal Aqui são algumas eufórbias Muito bonitas Essa aqui, se não me engano É uma mamilaris variegata Essa aqui é uma láctea variegata Uma láctea cristata Vocês viram que Eu também consegui a láctea Cristata variegata Aqui essa gáveo Muito diferente Pessoal, eu acho que eu mostrei Ela quando estávamos Abrindo a caixa Pessoal Essa outra eufórbia aqui Essas duas Cleaners e chapeleformes Pessoal E essa huerne aqui Que se eu não me engano É a Ristrix Pessoal Essa foi a que melou Na viagem Mas como vocês podem ver Foi só um pedacinho aqui Que a gente já cortou Pessoal Essa é uma chapele A Lender Tease Pessoal Junto com essa hache de huerne Que eu também não sei qual é Uma muda bem grande Que Dona Edna mandou Não sei nem se isso pode ser Considerado uma muda Pessoal Tão grande que é Bom pessoal Esse foi o nosso vídeo De unboxing Pessoal Espero que vocês tenham gostado Nós gostamos bastante Pessoal De abrir a caixa E poder compartilhar com vocês Pessoal Aos inscritos Fiquem atentos Que nesse vídeo Rolou um spoiler Para o próximo Pessoal Então fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo